O cara Parece que é tudo ali no campo suconde, né? Pelo que eu entendi É Vai entrar aqui? Sim Vai por aqui? Vai por aqui? Aqui é que sai do sem terra, né? Sai lá também, né? Sai É Já Já chegamos Já chegamos Já chegamos Já chegamos Obrigado.